Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dólar News, o nosso quadro semanal em que eu trago notícias, novidades, atualizações para vocês sobre a Bolsa Americana. E hoje eu vou trazer para vocês algumas coisas em relação ao dólar, que deu aquela disparada de novo, bateu 5,70 na semana passada. Vamos ver como ele vai andar nessa semana que a gente está começando. Vamos falar um pouquinho da economia americana, chinesa e também da Europa, que tem bastante notícia importante. E mais para o final eu vou falar um pouquinho dos resultados de bancos, principalmente, mas da Netflix também. Netflix aí vindo com resultados fortes, muito bons e recuperando a sua baixa que ela teve durante há um tempo atrás. Já está valorizando bastante, então quem acreditou na NVIDIA, de certa forma, está ganhando muita grana. A gente vai falar durante todo esse vídeo aqui do Dólar News. Bom, como sempre, vamos começar aqui com o nosso querido dólar, que chegou a começar agora essa semana em 5,63. Fechou a semana passada, até sexta-feira, nas suas 5,69, 5,68, quase 5,70. Então já faz um tempinho que a gente não vê o nosso querido dólar 5,40 ou quem sabe até 5 reais. 5 reais a gente não vê há um bom tempo. Se a gente pegar aqui, 5 reais desde maio ali, a gente não vê nada parecido a isso. E o dólar voltou a subir agora, desde outubro até pelo menos o fim de outubro, começo a fim de outubro, porque primeiro, os cortes dos juros americanos não vão ser tão fortes como era esperado. E obviamente que o FED cortar os juros mais devagar, ou seja, em intensidade de menores, e também possivelmente não cortar os juros na próxima reunião que pode acontecer, isso afeta moedas de países subdesenvolvidos que vão ter menos investimento. investimento, o gringo vai preferir deixar na renda fixa americana. Então isso já é um viés para fazer o dólar subir aqui no Brasil. O segundo ponto seria em relação à política fiscal aqui no Brasil, que não vem vindo como uma das melhores em relação aos outros países subdesenvolvidos, e vem se depreciando um pouco. E a gente tem também o terceiro ponto, que é a possível vitória do Donald Trump na eleição americana, que começa agora, já em novembro, no comecinho de novembro, se não me engano, dia 5 de novembro, é a eleição americana. Então estamos chegando a muito perto, e tudo tem indicado que o Donald Trump pode sair nessa arrancada contra a Kamala Harris, e isso poderia beneficiar, obviamente, o dólar e não as moedas subdesenvolvidas. Então por isso que a gente viu essa elevação nessas últimas semanas. E aí falando um pouco de bolsa americana, na última semana subiu 0,20%, e no ano vem subindo 23,65% a bolsa americana. É realmente um resultado muito bom, e provavelmente deve fechar o ano acima de 20% de valorização. Bom, e agora a gente vai dar uma olhadinha nas vendas de varejo dos Estados Unidos, que vieram com bons dados. Mas antes, eu queria comentar para vocês que agora, no dia 4 e 5 de novembro, eu vou fazer um evento de dois dias para te mostrar como você pode montar uma carteira de investimento nos Estados Unidos em apenas dois dias. Quais são as melhores corretoras? Como eu montaria uma carteira? Quais são as estratégias para montar uma carteira e, obviamente, escolher os ativos que eu utilizo? Então se você quer aprender a investir no exterior, a sua chance é agora. E para você se inscrever nesse evento, ele é gratuito. Inclusive, no dia 5, eu vou revelar quais serão as nossas ofertas de Black Friday. E eu tenho certeza que se você quer entrar para a Dolarama e Black, que é onde a gente tem as carteiras recomendadas, vai ser a melhor oportunidade do ano. Isso porque a gente vai ter bônus aí que não existiram em nenhum outro momento nesse ano. Então se você quer participar do evento e ver também quais serão as nossas ofertas de Black Friday, eu vou deixar um QR Code aqui em cima na tela, ou até o link na descrição. Você se inscreve gratuitamente e é só aguardar entrar no grupo do WhatsApp para aguardar eu mandar os materiais para vocês das aulas e também verem essas ofertas. Agora falando um pouquinho de varejo nos Estados Unidos, que saltou em setembro e veio até melhor do que as expectativas. Bom, o que a gente viu aí, as vendas de varejo nos Estados Unidos saindo de uma alta de 0,1% nos últimos 12 meses para uma de 0,4% a alta no mês de setembro, que é relativamente uma alta interessante e acima que o mercado estava prevendo aqui de 0,3%. Mostrando ainda que a economia americana tem dado seus saltos ainda de crescimento. E o que mais impulsionou esse crescimento da parte de varejo foram os gastos discricionários durante o mês. Os gastos discricionários são despesas não essenciais, como por exemplo, viagens, lazer, restaurante, roupa de marca ou até outros itens de consumo que não são necessários para a sobrevivência. Algumas empresas do setor que se incluem aí em gastos discricionários, a gente poderia comentar o McDonald's, a Nike, Starbucks, Ferrari e por exemplo, várias outras atreladas. E com os consumidores agora direcionando um pouco mais novamente para esses gastos discricionários que são aqueles não essenciais, Nike, Lululemon, várias empresas do setor de varejo, Dollar General podem começar a voltar a subir nos próximos trimestres com os resultados vindo um pouco mais fortes. Agora bora falar um pouquinho da economia do euro que trouxe uma melhora aí e estamos vendo uma luz no final do túnel. A inflação na zona do euro caiu mais uma vez e abriu espaço para um novo corte de juros na região. Então olha que interessante essa um pouquinho da inflação na zona do euro, ou seja, são países que utilizam o euro como moeda e a gente consegue ver aqui que saiu de uma inflação de 2,2% para finalmente 1,7% nos últimos 12 meses nesse mês agora de setembro e essa foi uma das inflações mais baixas vistas aí durante os últimos anos. Só para vocês terem noção, essa é a primeira vez desde junho de 2021 que a inflação fica abaixo da meta de 2% do Banco Central Europeu. Graças a esses dados e a retomada do controle da inflação, o BCE, que é o Banco Central Europeu, ele realizou o terceiro corte de juros durante o ano de 2024 em sua reunião que aconteceu na última semana. Então aqui a gente pode ver um pouquinho dos cortes que a zona do euro vem fazendo. A gente vê que caiu de 4,5% para 4,25%, depois para 3,5%, agora está em 3,4%. A presidente do BCE disse que a inflação surpreendeu positivamente e era necessário realizar um corte de juros para garantir um pouso suave para a economia da zona do euro. Os economistas esperam que o BCE continue realizando cortes na taxa de juros, chegando a um patamar de 3% até o final do ano. Agora vamos falar um pouquinho da economia da China que a gente tem algumas atualizações. Há alguns meses a gente vem trazendo alguns dados aqui sobre a economia da China e mostrando que eles vêm enfrentando um pouco de risco de deflação, que é uma inflação negativa, queda também nos gastos dos consumidores e uma crise no mercado imobiliário, que estão afetando, de certa forma, o crescimento econômico. No entanto, o governo do país vem anunciando diversos pacotes de estímulo para recuperar o crescimento econômico e reerguer a economia da China. E, de certa forma, esses estímulos que o governo chinês vem fazendo para o crescimento interno do PIB em si, vem trazendo alguns efeitos. A gente pode ver aqui o crescimento da produção industrial no mês de setembro para 5,4%. Foi o primeiro crescimento forte desde os últimos cinco meses. A gente pode ver também que as vendas no varejo subiram para 3,2% em setembro, mostrando novamente esse fomento dos estímulos. E, em relação ao PIB, ele cresceu 0,9% na China, maior do que o trimestre anterior e um pouquinho abaixo do que era previsto. Era previsto um crescimento de 1% e foi 0,9%. Está quase dentro aí. Porém, quando a gente olha a taxa de crescimento anual do PIB, a gente viu que eles cresceram 4,6% em relação ao terceiro trimestre do ano anterior. Isso é uma notícia bem interessante, já que a meta de crescimento anual do governo chinês é de 5%, um crescimento que muitos economistas acreditavam ser impossível. Mas agora a gente está vendo se tornar realidade. E para atingir esse crescimento, o Banco Popular da China anunciou medidas como a redução das taxas de juros e a injeção de dinheiro na economia. Porém, o ministro das Finanças da China se manteve em silêncio sobre o tamanho do pacote de estímulo, o que gera uma grande dúvida para os investidores sobre o valor da injeção monetária e se isso realmente pode recuperar a economia. E, de fato, isso foi algo bem comentado na última semana. Quão será grande esse estímulo monetário ali na China? E isso trouxe alguns movimentos na Bolsa Americana, dólar no mundo inteiro. Porque, de certa forma, a economia da China hoje tem o segundo maior PIB e qualquer movimento ali que eles façam pode impactar a economia global com certeza. E a China, apesar de ter conseguido voltar a gerar um pouco de inflação, mesmo que seja mais baixa, de 0,2%, 0,5% por mês, caiu um pouquinho agora em setembro, mostrando novamente o risco a voltar a fazer deflação, que é a inflação negativa, onde o preço das coisas ficaria mais barato ao invés de subir. Isso porque, de fato, você não teria pessoas comprando e girando a economia internamente. Em resumo, a economia da China está apresentando alguns dados que sugerem uma melhora na situação econômica. Mas ainda continua sendo muito pressionada pelo risco da deflação e na grande dependência de novos estímulos. Lembrando que esses estímulos também devem ser aplicados com muita cautela para que o país não resolva esses problemas, mas acabe entrando em uma crise de dívida. Agora vamos dar uma olhadinha em notícias das empresas que aconteceram na última semana e tem coisa grande aí, hein? O Uber pode adquirir os sites hotel.com e Trivago. A Uber está explorando a possibilidade de comprar a Xperia, que tem um valor avaliado de 20 bilhões de dólares. A Xperia é uma das maiores plataformas de viagem do mundo. Dentro dela você pode fazer o aluguel de hotéis, passagens e compra de diversas outras coisas relacionadas a isso. E a Xperia tem várias outras marcas famosas dentro dela, como a Hotels.com e o Trivago. Nos últimos anos a gente tem percebido que a Uber tem demonstrado o seu interesse de ser além de os carros em si que você utiliza como táxi ali para andar pelos países. Eles têm adquirido empresas e colocado ali, por exemplo, compra de passagens, de trens, entregas de alimento, logística corporativa, criando de certa forma um super app. Até o momento esse acordo para comprar a Hotels.com e a Trivago ainda, de certa forma, não foi concretizado, não tem uma proposta em jogo, mas obviamente que as coisas podem se caminhando, é o que a gente ouviu falar e isso pode trazer muito benefício para a Uber, que está tendo um direcionamento para esse lado. Mas caso aconteça, essa será a maior aquisição do Uber até então. E o que não tem ido muito bem são as ações da Uber na Bolsa Americana, que nos últimos cinco dias caíram 6%, quase 7%. No último mês subiu 7% e no ano vem subindo 35%. Então, de certa forma, a notícia não trouxe tanta relevância assim, mas se isso se concretizar, talvez realmente ela venha a subir. Inclusive, deixe para mim nos comentários o que você acha do Uber e você acha que essa aquisição faria sentido para eles? Bom, e agora para vocês ficarem atualizados, a gente está tendo os resultados trimestrais do terceiro tri de 2024 de diversas empresas. Nas próximas semanas vão vir de outras famosíssimas, como Google, Microsoft. Mas o que a gente viu na última semana foi os resultados dos bancos, que normalmente abrem esse início de resultados trimestrais. E o que a gente viu aqui foi Bank of America trazendo resultado, Goldman Sachs, Morgan Stanley e o Citigroup, que é o que eu vou trazer aqui agora. Lembrando que o JP Morgan já trouxe resultado e foi muito positivo. Em relação ao Bank of America, ele cresceu a sua receita em 0,6%, caiu 10% o lucro. Já o Goldman Sachs subiu 7,6% a receita e cresceu em 53% o lucro. Já o Morgan Stanley cresceu 15% a receita e 36% o lucro. Excelente resultado. O Citigroup foi aí o mais ou menos o 0x0, né? Ficou também com uma receita de crescimento de 1% e caiu a lucratividade em menos 7%. Citigroup aqui provavelmente é um dos bancos que eu deixaria realmente de investir na Bolsa Americana, porque ele já foi aquele bancão grande e ele vem sofrendo há um bom tempo com o crescimento de receita e lucratividade. Inclusive, se a gente for olhar as ações dos grandes bancos na última semana, a gente viu aqui que o Morgan Stanley cresceu absurdamente 9% com o resultado que veio bem acima das expectativas e o próprio Citigroup caiu 4% na última semana. E depois da crise que o Citigroup enfrentou ali em 2007, 2008, eles nunca mais se recuperaram. E até então, nos últimos 5 anos, ficaram negativo em menos 9%. Então, de certa forma, eles estão tendo vários problemas em relação ao seu dinheiro e também com a sua ação. Agora, vamos falar um pouquinho dos resultados do Netflix. Veio forte, hein? Bom, o que a gente consegue olhar aqui já de primeira é que a receita cresceu 15%. A sua margem operacional também cresceu de 22% para 29%. O lucro líquido cresceu 41% trimestre a trimestre, absurdo. A margem líquida também subiu aqui de 19% para 24%, ou seja, ela está sendo mais lucrativa com o crescimento da receita. O lucro por ação também cresceu 44%. A única coisa que não foi tão boa foi a adição de assinantes, né? Que no trimestre terceiro trimestre de 2023, eles adicionaram 8 milhões de assinantes. E agora, no terceiro trimestre de 2024, 5 milhões, né? Foi uma queda de 42%. Mas em relação a assinantes totais, eles aumentaram bastante, né? 14% o seu tamanho em si, né? Chegando agora em 282 milhões de assinantes ativos. Bom, a gente vê que a adição de assinantes, ela vem caindo aí desde o ano passado, né? Então, eles estão tendo uma dificuldade de colocar assinantes a mais na plataforma. Lembrando que essa tabela aqui mostra assinantes, de fato, subtraindo aqueles também que saíram, tá? Então, é quanto entrou, quanto saiu e quanto ficou na média. Então, de certa forma, eles tiveram mais assinantes do que saída de assinantes, né? O que não aconteceu, por exemplo, no segundo trimestre de 2022, onde eles perderam quase um milhão de assinantes. Mas, por outro lado, algo que os investidores ficam bastante de olho é que a quantidade total de assinantes deles vem crescendo, mesmo que pouco, mas continua crescendo e não foi diferente nesse trimestre. Bom, e olhando a ação do Netflix nos últimos dias, ela desbravou aí 11% na sexta-feira, nos últimos cinco dias, 5%, e no ano, o Netflix vem subindo 63%, né? De fato, eles caíram muito aqui em 2022 a 2023 aqui, né? Quase 2023, e voltou forte depois, né? Por que eles perderam assinante? Começou a ter todo aquele rebuliço, e eles voltaram muito forte agora. Estão batendo a sua máxima de ação novamente, né? Então, por isso, se você acredita realmente numa empresa, mesmo que eles tivessem bastante queda assim, tem que continuar comprando, porque aí você vai valorizar bastante ao longo do tempo, né? O que importa é isso, acreditar na empresa e no negócio. E muita gente saiu bem nessa aí. Inclusive, quero saber de você, você tem Netflix na carteira? Tem comprado? O que você tem achado da empresa? Eu tô de olho, viu? Tô gostando dos números aí que eles vêm trazendo. Então, a gente vai ficando por aqui no nosso Dólar News. Lembrando, dia 4 e 5 de novembro, a gente vai ter o grande evento aí de Black Friday. É o último do ano, a última oportunidade de você ter um evento desse, começar 2025 já com o pé direito, investindo no exterior. Até porque o mês de dezembro tende a ser um mês muito bom pra Bolsa Americana. Isso porque passa as eleições e é um mês que tem muito consumo. Então, se você quer aprender a investir no exterior de uma vez por todas, já começar com o dólar pra o próximo ano, você precisa participar desse evento pra aprender como montar uma carteira no exterior e estratégias pra você investir melhor em dólar. Então, se inscreve aqui com o QR Code que tá aqui em cima, o link na descrição. É gratuito pra você participar, basta você se inscrever ali. E no dia 5 eu vou mostrar pra vocês quais serão as nossas ofertas da Black Friday, que já adiantando, será a melhor de todas que a gente já fez. Isso não só de preço, tá? Eu tô falando aqui de bônus e coisas que vocês vão receber. Então, eu vejo vocês lá, tá? E lembrando, se você gostou do Dólar News, deixa sua curtida aqui embaixo e se inscreva no canal pra continuar recebendo toda segunda-feira. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.